Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ateliê da Fê. Vou estar iniciando alguns vídeos pra vocês, pra ensinar como que a gente confecciona os terços. Hoje eu trouxe pra vocês o nó franciscano, tá? Esse nó é muito importante na confecção do terço. O que a gente vai precisar? A linha, eu utilizo a linha encerrada, ela é muito boa na confecção de terço. Vou utilizar essa peça aqui, que é o crucifixo, só pra demonstrar pra vocês, tá bom? O que a gente precisa? É colocar a linha, né, no fechinho aqui. E um material muito importante, que é o canudinho. Se a gente não tiver ele, a gente não consegue fazer o nó franciscano, tá bom? Ó, a gente vai colocar o canudo em cima da linha e vai dar sete voltas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai pegar a linha e vai passar por dentro do canudo. Pra sair lá do outro lado, ó. Puxou bem? Agora a gente vai tirar o canudo. E a gente vai acertando aqui, ó, devagarzinho, com calma. Vai puxando a linha, ó. Vai girando um pouquinho, ó. Vai puxando pro nó ficar bem bonito. Tá vendo? Olha como ele fica delicado. Essa parte aqui a gente dá uma cortada. E queima essa pontinha. Pronto. Aí, ó, o nosso nó franciscano. Depois eu vou trazer mais vídeos pra vocês, pra gente aprender a confeccionar o terço inteiro, tá bom? Uma ótima tarde e até logo. Um abraço.